Estamos no lugar onde as pessoas têm o rodízio mais concorrido da cidade de Uberlândia, que aliás é muito delicioso. Estamos no Real Sabor, que é a churrascaria durante o dia e a noite, a pizzaria, onde as pessoas têm tudo isso que a gente está mostrando agora no vídeo. Isso, e o rodízio de pizza aqui, gente, é aquele completo, né? Com tudo o que você merece. Então, se garanta e venha. Bom, tem pizza doce, pizza de sal, nós temos massas, você pode fazer aí com os ingredientes que você gosta, o tempero que você gosta aí na sua massa. Isso, e o rodízio inclui também a massa, né? Aquela macarrão feita ao vivo. Mas tem mais, tem mais, tem batatinha, tem peixe, tem salgado, tudo isso no rodízio com preço que você não vai acreditar, que é hiper, super pequenininho, ok? Isso. Bom, tendo pra mim a pizza de doce, já é um rodízio e tanto, eu amo. E é daqui, então, é maravilhosa. A opção é essa, Uberlândia, Real Sabor, fica aqui na Antônio Tomás Ferreira de Resende 1261, Nossa Senhora das Graças. Portanto, Real Sabor, a número um em rodízio na cidade de Uberlândia.